Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Aqui Gê Cimário comigo, João Francisco e Mozinho, né? Oi! E gente, nós estamos aqui, ó, novamente na cozinha Para nós apresentarmos um novo produto que nós compramos aqui para a nossa casa O Cocktop, galera, ó, tá ali ainda Embalado, ó E vamos abrir aqui, mostrando para vocês Que Joana sempre estava querendo esse Cocktop E ela vai apresentar aqui, ó, o sorrisão de felicidade Já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, gente Se não for inscrito, se inscreva no canal E deixa muitos comentários aí Quem já teve ou quem já tem O Cocktop, se nem você tem essa mesma marca aqui Mas quem tem, quem usa Pode deixar nos comentários se vocês acham que é bom Se compensa, se não Deixa a pergunta aqui para a gente Então vamos apresentar o produto, né? Vamos abrir a caixinha ali Vamos começar Vamos começar tirando o plástico de fora, né? Vamos lá, vamos abrir Gente, eu estou ansiosa Pensa Olha, para mim Comprar esse Cocktop, eu pesquisei muito Pesquisei porque eu gosto de comprar as coisas e pesquisar, sabe? Porque tem gente que compra, às vezes não é bom Entendeu? E por incrível que pareça, eu comprei Igual eu falei para vocês no outro vídeo Porque já nós falamos, né, meu bem? Nós falamos que nós já tivemos o tanquinho O tanquinho estragou Nós temos a máquina Nós temos o forno elétrico E agora nós temos o Cocktop, né? Porque é uma marca boa, gente Não estou querendo se fazer das outras marcas, não Mas essa aqui é uma marca muito boa Entendeu? Ela está me... Como é que eu posso dizer? Superando a nossa cocotinha É, entendeu? Não deixou na mão em nenhum momento Nenhum momento Todos os produtos que a gente comprou da Mille Foi até bom que quando ela vai abrindo aqui o pacote Eu vou mostrar para vocês aqui os nossos equipamentos Aí, galera, ó Só para vocês verem aqui, ó Nós já temos o forninho, né? Que é da Mule Aqui, ó Está aqui a Mule A lavadora Mule Ou Mille, né? Muita gente fala Está aí E agora O nosso Cocktop, ó Vai, vamos tirando aqui A apresentação bonita aqui da capa Vem bem embalado Vem embaladinho Pera aí, rapidinho Pera aí Tem do lado Bem embalado Aê Olha, gente Olha, gente Que lindo, ó Nossa, gente Olha esse vídeo de hoje, galera Nós estamos só apresentando aqui o produto Tirando ele da caixa Tirando ele da caixa, viu? Depois vamos fazer aí De acordo com os comentários da galera Nós vamos apresentar e falar Todas as funções aqui dele E só que a gente tem que fazer a caixa A montagem dele ali também na bancada, né? Olha, gente Também veio o manual de instrução aqui, ó Veio o manual de instrução aqui, top Para entender direitinho Como é que funciona Como não funciona Como a gente Como devemos instalar Entendeu? E nós vamos precisar mesmo Agora vai tirando aí, meu bem As trempas aí Gente, eu já Olha Então, quem ainda não ativou o sininho Ativa o sininho, hein, gente Para você receber a notificação Que nós vamos fazer mais vídeo dele, tá? Nós vamos fazer o vídeo montando aqui na bancada E nós também vamos fazer o vídeo Mostrando mesmo detalhes, tá? Tintim pro tintim Do fogão Hoje Só aqui Gravando Mostrando aqui A gente tirando ele da caixa Veja Veja como que é lindo, cara É vidro Vidro escuro, ó Top Ele vem com um selinho aqui Que esse aqui é obrigatório, né? Para equipamento Só o forno elétrico Que não vem com esse selo aqui Eu não sei porquê E eu pesquisei em todos os sites E forno elétrico Não vem com esse selinho aqui Tá vendo? É selinho A É bem econômico Tá na categoria A É 63% de eficiência aí nos queimadores Então já é uma quantidade boa E tem um selo aqui, ó Da molha Tá vendo? É realmente o produto original, ó Então, gente Assim, olha só Pelo que eu pesquisei, né? É Isso aqui é um Esse Essa treinta aqui Ela é ferro fundido Tem uns que é aquele Ah, como é que fala, João? Ferro É ferro Aço inox Aço inox, entendeu? Esse que eu gostei por quê? Porque ele tem Seis Seis dentinhos, né? Então ele não escorrega a panela Do jeito que você coloca Ele fica Ele firma, entendeu? Olha, só eu já mostrando aqui já Que tempo real Olha pra você ver, hein? Isso aqui não faz um vídeo completo Quando ele estiver montadinho Já instalado Mas, ó Como ele garra, ó Fica, ó Que uma beleza É, ó, gente Ó, fica bem agarradinho, ó Tá vendo? Nas pequenininhas, ó Não cai Nós já Amamos a mule Mule O mule Eu espero que vocês São bem lisinhas Então vão deixar no like Entendeu? Eu já comecei a gostar já do Meu foco No dia das mães Então é isso, galera Vamos ficando por aqui nesse vídeo E E Mais tarde, né? Ou amanhã Vamos fazer a instalação dele Já Já se inscreva aí no canal Se não for inscrito Ativa o sino de notificação Pra vocês não perder a notificação E acompanhar os demais vídeos E vão ficando por aqui E Pra mais detalhes No próximo vídeo Por enquanto Tchau Espero vocês